Olá, sou o professor Paulo Gomes Lima, do Departamento de Ciências Humanas e Educação da Universidade Federal de São Carlos, Campos Sorocaba. A pesquisa que passamos a relatar foi desenvolvida por iniciativa do nosso grupo de estudos, o GEPLAG. É uma sigla que significa Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Políticas, Primeiramento, Avaliação e Gestão da Educação. O projeto que desenvolvemos recebeu o seguinte título, Conselhos Municipais de Educação da Região Metropolitana de Sorocaba, RMS, a qualidade socialmente referenciada entre iniciativas exitosas e contextos adversos. O desenvolvimento dessa pesquisa contou com o financiamento do CNPq, muito importante, o que resultou na publicação, em todas as suas fases, de três livros comprou essa coleção, denominada Conselhos Municipais de Educação. Foi muito legal. Deixe-me brevemente sintetizar o que a pesquisa compreendeu. Vejam só, os municípios brasileiros, como representantes mais próximos da vida social da população, a partir dos anos de 1980, ao conquistar o reconhecimento de ente federado e sua correspondente autonomia, deveriam empreender ações para o planejamento e implementações, dentre outros, da qualidade da educação. Dessa inquietação é que surge o presente estudo, isto é, trata-se de uma pesquisa na área de política e gestão da educação, cujo objetivo é analisar as iniciativas de nove municípios da sub-região 3 de Sorocaba, a partir de seus respectivos conselhos municipais de educação, quanto ao planejamento e implementação dessa qualidade socialmente referenciada entre devolutivas exitosas e contextos adversos. E o escopo metodológico do projeto foi desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa, consistindo em análise bibliográfica e documental, e a coleta das devolutivas dos respondentes. Também buscamos identificar a realidade da consolidação ou não dos conselhos municipais de educação da sub-região 3 de Sorocaba, em número de 9, o seu papel na elaboração do PME, o Plano Municipal de Educação Local, e formas de acompanhamento, considerando a qualidade socialmente referenciada como ponto de recorrência. discutimos os fatores explicativos das iniciativas exitosas e contextos adversos dos municípios que tinham melhor rendimento ou não, o IDEB e o papel dos conselhos municipais de educação nesse processo. Os resultados foram diversos, mas a síntese aponta que a ideia de gestão democrática e de qualidade socialmente referenciada, embora sejam assuntos e termos amplamente difundidos nas políticas educacionais do país, nos municípios também, tem aplicação muito difusa. Por outro lado, existem iniciativas significativas em fazer valer a participação dos segmentos sociais como canais de legitimação da gestão democrática, por exemplo, em três dimensões. E conseguimos organizar essas três dimensões para entender o papel dos conselhos entre iniciativas exitosas e contextos adversos. Primeiro, as estratégias, enfrentamentos. As estratégias foram um encampamento de ações, mas algumas dificuldades foram a influência do poder público, a divulgação de ações ainda incipientes, o desconhecimento por parte de muitos membros da Secretaria da Educação, sobre as atribuições e funções do Conselho, a ausência, muitas vezes, de apoio para trabalhos complementares, acerca de como organizar os trabalhos do Conselho, as mudanças no poder executivo, a ausência de planejamento de propostas educacionais pelo poder público local, a ausência de financiamento para a formação de conselheiros, também foi um outro tópico dificultador, a ausência de membros da sociedade civil organizada entre os conselheiros. Entre os mecanismos favoráveis, como a criação de site, criação de debates, espaços abertos para a comunidade participar, em alguns conselhos percebeu-se que o debate sobre temas educacionais, a emissão de pareceres sobre assuntos pedagógicos e legais, aproximava muito mais a comunidade da vida social, junto à Câmara, junto ao Executivo, a abertura de palavras abertas para a sociedade em todas as reuniões, foram outros tópicos, outras estratégias favoráveis. Nesse contexto todo, desde a criação, desde a sua implementação e os futuros projetos a serem trabalhados, muitos conselheiros demonstraram muita vontade de realmente atuar de uma maneira, transformar a sua localidade, de trazer contribuições significativas, e aí colocaram, por exemplo, como estratégias, assuntos que deveriam ser debatidos para chegar mais proximamente à comunidade, nos meios de socialização, de comunicação, por meio dos colegiados, criação de bancos e dados para poder a comunidade ter o maior acompanhamento das ações do município em relação à educação. Agradecemos a coordenação do LAB, o Fiscar Clique Ciência, por esse espaço de discussão. Foi muito legal, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição para futuras contribuições. Grande abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto